Já estou começando a suar na calva. Tobia Canga está em polvorosa. Se o desconhecido quis entrar no casarão, é porque ele deve estar interessado. E a fofoca corre solta. Ninguém tira o olho do misterioso forasteiro. As coisas saíram como você queria. Aluguei o casarão e provoquei o maior rebuliço na cidade. Vera Ferida, segundo capítulo, amanhã, depois do Jornal Nacional.